Música Hoje é dia 25 de Março de 2024 E este é o episódio 292 do podcast do Bundo de Portugal O show sobre o Bundo, o software livre e outras cenas O meu nome é Dio Constantino e estou com o Resiliente Resiliente, como estáis? Olá, então, esse mindset está positivo, de crescimento? Está, está E aí, desse lado? Também está tudo... Aqui estamos sempre no grind, sempre a colaborar Pronto Olha, ouvi dizer que tivemos um feedback de um ouvinte É verdade Tivemos um feedback de um ouvinte que está aqui bem perto, no Japão Já na semana passada tínhamos falado dele O moço, o João Amaral, que concorreu àquele concurso de fundos de ecrã da Canonical E que vamos ter o fundo dele disponível na próxima edição do Ubuntu, no LTS Ora, acontece que ele mandou-nos mais alguns detalhes adicionais Ele fez, por causa das suas próprias necessidades Em termos de quantidade de luz com que ele tem de trabalhar de noite e isso tudo Ele criou um pequeno código para mudar automaticamente o fundo de ecrã Consoante é de dia ou de noite Mas esse código não chegou a integrar o fundo de ecrã que ele criou para a Canonical Mas no site dele, ele tem a descrição detalhada do processo que levou à criação do fundo de ecrã O site é lovelynightowell.com, link nas notas E ele explica o processo de criação, a lógica por trás da seleção das imagens e das cores que ele escolheu E tem alguns aspectos engraçados como a reflexão em torno do nome do fundo de ecrã que foi selecionado Que ele chamou Fuá Fuá Nam Botousan E há uma lógica por trás disso E então, nesse site também está o código para fazer a transição do fundo de ecrã que ele criou Portanto, se algum de vocês, algures, quiser aplicar isso Tem lá as instruções sobre como fazê-lo e o material todo O que é muito giro Portanto, link nas notas e vão lá descarregar aquilo Ótimo, já estou até arquivado no Internet Archive Que é para nunca se perder, para toda a eternidade A não ser que os servidores do Internet Archive sejam destruídos numa explosão nuclear ou coisa assim Isso pode acontecer, mas há backups, portanto Mas sim, mas vale a pena ir lá ver esse site Sobretudo a página do making-off Do processo de construção Do Fuá Fuá Nam Botousan Porque o raciocínio é muito engraçado E os truques que foram usados também para criar uma imagem que fizesse sentido E a lógica toda do processo É fixe, é fixe estar aqui E isto não foi uma coisa feita assim às três pancadas Eu ainda não tive a oportunidade de ler Ele também contactou-me diretamente pelo discurso do Ubuntu E eu ainda não tinha lido o e-mail Depois é que fui ver o e-mail Mas é interessante Tenho um livro de tempo de ler porque têm sido uns dias complicados ultimamente Mas irei ler, de certeza E pronto Vão vocês também Sim, sim Eu convido toda a gente a ler isso Vale a pena E aventuras desta semana O que é que tiveste para aí? Aventuras Como eu tenho um mindset positivo de crescimento e de resiliência Esta semana puxei pelos cabelos, gritei, escondi-me debaixo da secretária a chorar Parti a louça toda e atirei-me ao chão Porquê? Eu trabalho com um site internet e com um jornal, isso tudo E uma das coisas que eu tenho de fazer é atualizar e criar um arquivo para as edições anteriores E há uma parte do arquivo que está disponível em PDF E que eu tenho de transcrever para HTML O que não é HTML através de um CMS Não é assim muito fácil porque os PDFs, dependendo da maneira como estão feitos Neste caso os PDFs já estão cozinhados, entre aspas E portanto eu não tenho a capacidade de exportar um PDF diretamente para HTML Sem que o texto fique todo corrompido e com uns bocados no sítio errado Perda de formatações, isso tudo E então em certos casos é necessário selecionar bocados de texto, blocos de texto Copiar e colar ou arrastar o texto para dentro da caixa de edição de texto do CMS Depois de atualizar o Firefox recentemente para a versão 1.2.4 Dei por mim, no dia seguinte todo o lampaneiro É e tal, vou trabalhar e tal, abre aquilo tudo, prepara a coisa toda E quando copio o texto para dentro da caixa do CMS Os caracteres portugueses, tudo o que são C de cedilha, TIL, aquela coisa toda Desaparecem e dão lugar a uma série de números e letras muito confusos Que eu suponho que aquilo é um código qualquer Porque tem uma sequência de números e letras Que é a mesma para um caractere específico Só que isso não dá jeito nenhum Porque tu queres editar o texto E não consegues fazer nada Porque tens aquele código ali como empecilho Fiquei muito confuso e eu pensei Oh diabo, será que, raios, o que é que se passa aqui? Andei a esgravatar, não consegui resolver o problema Então eu pensei, vou usar outro navegador Pode ser que funcione Abri o Chromium, fiz a mesma coisa Pumba, mesmo problema E eu pensei, bom, então, mas se eu tenho aqui dois navegadores diferentes a dar-me este problema Deve ser do sistema, não pode ser dos dois navegadores Como é que isto é possível? Abri o LibreWolf, que é um derivado completamente livre do Firefox Que ainda estava na versão 1.2.3 Fiz o mesmo processo e com o LibreWolf já funcionou Os caracteres eram reconhecidos Ou seja, mistério Não sei o que é que se passou ali Depois fui chatear pessoas para o grupo do Telegram da comunidade do Ubuntu Eu tenho perguntas para te fazer Antes de irmos aí para essa conversa Já experimentaste com PDFs vindo de outra fonte? Sim, sim E deu o mesmo resultado Experimentei com PDF que eu sabia que funcionava Experimentei com PDF, falhei o que vinha de uma fonte completamente diferente E era o mesmo erro Portanto, havia ali qualquer coisa E, entretanto, já voltaste a experimentar com o 124? Já agora deixa-me ver em que versão é que eu estou nesta altura Porque eu hoje fui capaz de trabalhar sem qualquer problema E estava a usar Não, ainda é o 123 Com o 124 não experimentei É um snap, já agora Mas fiz isso tudo Entretanto, com as tuas recomendações e de outras pessoas Reverti o Firefox para o 123 através de manigâncias com as pastas do snap E confesso que chorei babirranho a roer as unhas Foi um bocado confuso Eu vou dizer o que é que tu queres dizer com manigâncias O que nós dissemos foi Em primeiro lugar Para evitar Porque isso é estranho Tu reverteste o snap Foi a primeira coisa que tu fizeste Fizeste um snap revert E ele automaticamente vai para a versão anterior do snap Só que, quando fizeste isso Aconteceu uma coisa estranha Que à partida não deveria acontecer Que é, ao executar os scripts que ele expleta Quando instala ou faz a utilização de alguma coisa Ele não detectou Por algum motivo que eu não sei explicar Que já existia um perfil de Firefox E, como ele não detectou Criou um novo Pensava que era uma instalação nova E criou um novo Isto é de Firefox Não tem a ver com ser um snap Com ser o que for Isto já me aconteceu Até antes de existirem snaps É raro de acontecer Mas de vez em quando acontece a alguém Mas a mim já me aconteceu À vezes o suficiente Para eu ter aprendido E então Aconteceu-te um snap novo E quando tu abriste O que é que tu viste? Um perfil novo, desculpa Vi que tinha perdido tudo O que eram marcadores E extensões E essa coisa toda É como se fosse um Firefox Limpinho em folha Então, a primeira coisa que eu faço Quando se suspeito Que há algum problema Alguma corrupção Que pode levar a perda de dados Foi recomendar-te Fazeres uma cópia Do perfil do Firefox E ele pode estar Em dois sítios possíveis Dependendo de que De como é que instalaste O Firefox Ou como é que instalaste O sistema neste caso Poderia estar Se fosse uma instalação antiga Do Ubuntu Ele poderia ainda estar Em cima da Home directory Diretamente Em Home Qualquer que fosse O teu username Barra .mozilla E barra Firefox Qualquer coisa assim Ah, isso era o default E se não usarem um snap É provável que esteja aí Se tiverem usar um snap Ele está dentro de um cheiro De uma diretoria Dedicada aos snaps Onde fica os dados Específicos dos snaps De cada um desses snaps De resto o caminho é igual Mas Só que Dentro da diretoria Dessa diretoria dos snaps Dentro da Home directory Portanto Tu não conhecias isso Obviamente Mas Pronto Agora já sabes Que é ali que ele guarda Os perfis Que inclui as extensões Que inclui os bookmarks Que inclui o histórico Bases de dados Do próprio Firefox Onde são os cookies Por exemplo Todas essas estrelhas Que estão dentro dos perfis E Portanto A primeira coisa que eu fiz Foi recomendar então Que fizesse uma cópia de segurança Aliás Não seria uma cópia de segurança Mas seria apenas uma cópia Que é para Evitar que se Algo Que não fosse O que eu estava à espera Tivesse a acontecer Ainda tivesse uma forma qualquer De recuperar Porque Poderia Porque se fosse alguma coisa Que eu não estava à espera Ao tentarmos fazer O procedimento Que eu Que eu tinha pensado Por alguma razão Poderia Poderia haver uma outra Perda de dados Que fosse mais definitiva Assim pelo menos O que tu Havia uma forma De recuperar E tu fizeste isso Copiando essa diretoria Onde está os perfis Para um outro sítio qualquer Não interessa onde E havia outra forma De se poder fazer isso Com os snaps Que era fazendo um snapshot Do snap E depois exportar Esse snapshot E está descrito Na documentação Oficial Do snaps Como fazer isso Infelizmente Ainda não há uma forma Gráfica De se fazer isso E eu gostava muito Que houvesse Porque aí ia tornar Estas funcionalidades Muito mais acessíveis Aos utilizadores normais Pois Sobretudo Aos utilizadores como eu Que às tantas Já estavam muito confusos Com o que é que se estava a passar Onde é que eu devia mexer O que é que eu devia fazer E de repente Eu tinha para aí Três ou quatro pessoas No telegram A dar-me Conselhos diferentes E eu já estava A ficar muito confuso Os conselhos eram os mesmos Às vezes era para fazer A mesma coisa De formas diferentes Pois Mas isso não ajuda Pessoas infos excluídas Porque eu estava Eu às tantas Fiquei mesmo perdido O que é que eu faço O que é Pá, olha Eu já estava a tantear no escuro Não sei como fiz Mas fiz Quase completamente Por acaso Consegui recuperar O histórico Do Firefox Os marcadores E as extensões Não foi por acaso E respirei fundo Tiveste ajuda Mas sim Mas Eu pedi ajuda Obviamente Mas perdi metade do dia Perdi metade do dia Com essa brincadeira E eu tenho uma meta De artigos por dia Que eu preciso de fazer Porque são Estamos a falar de milhares De artigos Num arquivo Pá, eu já estava a ver A minha vidinha Andar para trás Quer dizer Que até o fim da semana Tenho que fazer isto tudo E já não Já não vou conseguir Enfim Uma odisseia Ah, mas agora está a funcionar A questão é Eu ainda estou No 123 Eu já recebi notificações Aqui no Ubuntu Quer atualizar O seu Firefox Então fecha o navegador Para se poder atualizar E eu Ok, o que eu tenho a dizer Quero Eu não sei se quero Eu não experimentei Com os teus PDFs Mas experimentei Com PDFs que eu tenho E funcionou Perfeitamente no meu Portanto Não te sei dizer Qual será a causa Agora Recomendo-te É que Experimentes copiar Para um outro sítio qualquer Num site qualquer Que tenha um campo Uma caixa de texto Já tentei Olha, fui Fui direito Abri assim O Google Translate Que eu sei que tem uma caixa Para meter texto Fiz o arraste E deu exatamente O mesmo problema Dos caracteres Em falta Com o códigozinho Pronto Ou seja Não, não é Eu também Pensei originalmente Que fosse do CMS E contatei As pessoas Que gerem o site Podia não ser do CMS Mas ser uma combinação De fatores Em que acontecesse Eu despistei isso tudo E contatei Inclusivemente As pessoas do site A perguntar-lhes Se eles tinham feito Alguma mudança Recentemente Ou mudado Algum parâmetro Isso tudo E de facto Eles Na manutenção Eles fizeram alterações Não sei onde Mas eram coisas Que não tinham nada a ver Com Não podiam ter tido Influência nisto De todo Era uma área Completamente diferente Ok E temos aqui já Um comentário No chat A dizer que Gosto da falsa modéstia De um info excluído Que está a fazer Que está a produzir Um podcast Acerca de Linux Software e outras cenas Não é falsa modéstia Eu explico O que é que é Ai como é que chama Aquele conceito De psicologia Isso é uma área Que me escapa O síndrome do impostor Aquela coisa de Epá Eu acho que não percebo Nada disto Como é que as pessoas Acham que eu percebo Eu não percebo Mas vamos lá A maior parte das profissões Que andam por aí Quase toda a gente Que trabalha E que chegou A algum lado Na sua profissão Tem Se forem bons Tem todos A sensação De que Não percebem Nada daquilo E que As pessoas Não têm noção Do grau De desconhecimento Que eles têm Portanto é É mais isso Sim É caso para uma pessoa Dizer É bem Eu não sei como é Que os consegui Enganar tanto tempo Porque Como é que estes gás Me pagam Para trabalhar aqui Não estou a ver Se eles soubessem É mais isso Muito bem Mas sim Já agora fica O truque O que tem que se fazer É fechar Todas as Instâncias De Firefox Que se têm abertos Arrancar O Firefox Com o Profile Manager E com Uma outra flag Que eu não lembro Agora do nome Para permitir Já agora O motivo pelo qual Isto tem de acontecer O que aconteceu Só agora para relembrar As pessoas Foi que ele fez Basicamente Um downgrade Da versão de Firefox Do 124 Para o 123 E o Firefox Por omissão Não te deixa Utilizar um perfil Que foi Criado Ou usado Numa versão Mais recente Do que aquela Que tu estás a correr Para evitar Corrupção de dados Normalmente Ele só precisava Só precisaria De abrir O Profile Manager E escolher o perfil certo Talvez iluminar O outro Caso não precisasse Só que como ele fez Um downgrade Em simultâneo Ele precisava De uma flag Para dizer Ok Força a utilização Do perfil Que já esteve A ser utilizado Na versão mais recente Em quase Totalidade dos casos Isso não Criou um problema Nenhum Mas como de qualquer forma Ele tinha já feito Aquela cópia Do perfil Mesmo que tivesse causado Um problema qualquer Ainda tinha mais forma De recuperar dados Portanto Não havia perda Então ao arrancar Assim conseguiu Utilizar o perfil Anterior E recuperar Os seus bookmarks Os seus cookies E as suas extensões Portanto Para quem não sabe É assim que se faz Pronto É isso Aliás O Diogo percebe Portanto disto Que descreveu O meu problema E a respectiva solução Sem nunca ter mexido No meu computador Portanto É para vocês verem Acho que sabe Sabe Mas pronto O problema está resolvido Isto aconteceu Foi vezes suficientes Para eu já saber Ah Eu vi logo Mas pronto O problema está resolvido Nem que seja temporariamente E funciona tudo e tal Continuo-se sem perceber Porquê Ou o que é que se passou Sim Aquele problema é estranho Porque Eu já experimentei Com o 123 Com o 124 Não experimentei Com o Chromium Mas Em nenhum deles Tivesse problema Portanto Haverá aí Qualquer coisa Fora do normal Exatamente Pois Veremos Veremos o que é que acontece Mas enfim Pronto Isto foi uma odisseia Depois Houve aqui uns Embrógolios De calendário Para nós Nos coordenarmos E não só Eu ando envolvido Só para verem Como eu sou um gajo Pai Aquele gajo É meio profissional E tal É um executivo Com um mindset De crescimento Mas eu ando envolvido Em muitas coisas Ao mesmo tempo Todas diferentes Trafico de droga Trafico de diamantes Não Quem me dera Que aí ganhava Bom dinheiro Mas Ando envolvido Em muitas coisas Em simultâneo Projetos Coisas pessoais Coisas familiares Coisas profissionais Falas essas coisas todas Em vez de meteres nestas Que dão lucro Já viste Por acaso Tenho que rever Os meus objetivos De vida Mas enfim E recentemente Tendo a sentir Necessidade De tomar nota Das coisas Que tenho para fazer As datas Os dias A que horas Etc Porque isto está a ficar Um bocadinho caótico E às tantas Eu tenho situações Em que as pessoas Me dizem Ah e tal Então olha No dia tal Coiso e aquilo E vamos fazer A com o outro E eu Ah claro Claro que sim E depois Vou Ter com outra pessoa Que me diz Olha então Estamos combinados Para o dia tal E eu Ah caraças Então mas agora Tenho duas coisas Em cima Ah Que chatice E uma delas Foi com o Diogo Por isso é que ele Estava a olhar para mim Com aquela cara E eu pensei Eu preciso tomar nota desta Eu preciso de uma agenda Preciso de uma agenda Preciso de uma agenda Preciso de uma agenda Que eu possa consultar Minha agenda Minha agenda Tararara Ainda Tinha guardado Alguros Essa agenda De 1988 Que era uma verde Se vocês Há muitos anos atrás Somos todos uns velhos Tiverem usado A minha agenda Dizei Dizei No chat Ou Dizei qualquer coisa Se vocês ainda têm As vossas A minha agenda Guardadas Alguros Numa gaveta Preciso de uma agenda Não me dá jeito Eu antigamente Antes do advento Da internet E dos telefones Comprava todos os anos Ou era-me oferecida Uma agenda Daquelas pequeninas Da âmbar Que vinha com o mapa De Portugal E com os sinais de trânsito Não sei quem é que se lembra disso Que tem um cheiro característico Tu abres aquilo Tem aquele cheiro Das agendas da âmbar Com as páginas Assim A lateral das páginas É assim Em dourado Eu tinha assim Um reflexo dourado Que boas Daqui a bocado Estamos a falar Do bordo d'água Também E se ainda consegues Comprar o bordo d'água Consegues Consegues Ainda há por aí Estão aí Há uns dias Vi um gajo A vender isso na rua Adiante Isto já estou aqui Isto já vai por atalhos Um bocado malucos Antes da internet Dos telefones Eu de facto Andava sempre Com uma agenda Dessas da âmbar A última Que eu tive Será Pai 2001 Ou coisa assim 2002 Mas depois Quando apareceram Os telefones móveis E isso tudo Os espertofones Passou a ser Cada vez mais raro Recorrer a uma coisa dessas Porque tu vais tomando Notas ali e tal Mandas nos e-mails e tal O telefone Com o Ubuntu Touch Tem uma agenda Tem um calendário Que se sincroniza Com o calendário No Ubuntu Touch E tu podes associar Aquele calendário Uma conta Com por exemplo Uma conta da Google Um Gmail Ou coisa assim E ele sincroniza Aquilo com o Google Calendar Com o O calendário de Google A questão é Precisava de uma coisa dessas Mas não me agrada A ideia De ter a minha agenda Sincronizada A partir dos servidores De Google E de ter os meus dados pessoais E as minhas rotinas E os meus compromissos Armazenados Algures Nos Estados Unidos Ou na Europa Nas mãos Daquela empresa Privada Que usa esses dados Para publicidade dirigida Ou seja lá o que for E eu estava a pensar Como é que eu arranjo Uma solução De calendário Sincronizado Que eu possa consultar No meu computador E no telefone Que está no bolso Quando estou na rua Que eu possa atualizar E sincronizar A distância Abro o telefone Epá Então não te esqueças No dia tal A tal hora Temos que fazer aquilo Sim senhor Vou ao telefone Abro o calendário Escrevo lá Põe a hora Pumba pumba Está feito E sincroniza Que soluções É que se podem usar Com o Ubuntu Touch E com o Ubuntu Ou outro Sistema operativo Livre qualquer Para ter um calendário Sincronizado Eu pensei Nextcloud Talvez Seja a opção Mais óbvia Haverá outros Aliás Foi já Assustão Que já fizeram Aqui no chat Foi diretamente O Luís Disse logo Nextcloud É o teu amigo Pronto Foi a primeira opção Que me ocorreu Mas poderá haver outras A questão é Tem que ser Livre Tem que ser Open source E tem que ser Amigável Tem que ser Amigos a privacidade Portanto não haver Partilha de dados Para outros sítios E isso tudo E eu pensei Talvez se eu fizesse Uma instância De Nextcloud Em casa Mas depois Tinhas de aceder Remotamente E vamos lá É aqui que se começa A revelar A infosclusão Porque eu não Sei fazer isso E não sei Como fazer isso E eu sei Que há soluções Pagas Que te libertam Um bocado disso E tornam A coisa mais fácil Mas eu não queria Aumentar as minhas Despesas mensais Que neste momento Ando a contar Os testões Como é que eu faço? Pronto Há várias alternativas Para já Vamos começar Com uma Que já disseste Que não Porque é paga Que é O Home Assistant Também tem calendários Tem calendários Tu já tens O Home Assistant Portanto Só tinhas de instalar A integração correta Para isso Mas o meu Home Assistant É local Eu não tenho acesso Remoto Exatamente Não tenho acesso Remoto No entanto A Nabucasa A empresa que está Por trás do Open Assistant Tem um serviço Que é uma subscrição Que é 75 dólares Anuais Qual é que era o valor? Estava aqui a olhar Ou 7,50 mensais Portanto Com IVA E pronto É uma Se ele tem preços diferentes Consoante Seja nos Estados Unidos Na União Europeia Já fui ver os preços Ah sim 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 O Nabucasa Tem a opção Para a União Europeia São 7,50 Exatamente 7,50 7,50 75 se for anual Exatamente 7,50 E 75 Qual é a vantagem? Eles dão-te várias coisas E uma das coisas Que eles dão é Oferecem-te um link A partir do qual Tu consegues aceder Ao teu Home Assistant Dentro da tua casa Isto é muito prático Para quem não quer Ter trabalho Tu Preferes ter o trabalho Pelo que eu percebi Por duas razões Uma Eu gosto de arranjar Problemas Para me queimar E duas Sou forreta E às vezes Os dois ao mesmo tempo Pronto E qual é a alternativa? Então Ou Utilizas mesmo O calendário Do Home Assistant Ou Instalas Um Nextcloud Que eu Também Poderia ser útil Para ti Por outros motivos Só que depois Poderias precisar De uma VPN Pois Pois Mais uma Mais uma despesa Toma Já foste Não Uma VPN Não tem que ser uma despesa Porque podes Instalar um servidor De VPN Na tua casa Ah ok Certo Se eu souber Fazer isso Portanto Há aqui vários obstáculos O primeiro obstáculo É o obstáculo financeiro Que é Eu criei uma coisa Em que não fosse Obrigado a pagar E em que eu tivesse Autonomia E controlo Sobre as opções Tecnológicas Que eu escolho Isso implica Se for para aí Ter Os conhecimentos Para gerir Essas opções E instalá-las E fazer a sua configuração Exatamente Que é uma coisa Que eu ainda não tenho Pronto Agora Aqui no chat Estão já aqui A dizer uma sugestão Que eu Que me agrada Em particular Comprar uma agenda Em papel Não Não Mas já disseram Que talvez ainda tenham A minha agenda De 87 É de 88 Ah ok Se for a verde É de 88 Pronto Mas o Luís está a dizer Que uma VPN Com um WireGuard Seria a mais fácil De montar Provavelmente Há um problema Ele utiliza o Ubuntu Touch E o Ubuntu Touch Na versão 20.04 Ainda não tem Aplicação para fazer isso Mas tem Espera Mas a aplicação Para fazer isso Existe Para Chinela Existe Para Chinela Sim Ok É que às vezes é possível Ir à loja Relembro-me o endereço OpenStore OpenStore Sim .io É possível descarregar O pacote Click Da loja Instalar o pacote Click Em Focal E funciona Sim Mas isto tem mais coisas Porque o WireGuard Dependendo das dependências Mas pronto Ele depende do kernel Ou De um módulo Carregado De forma dinâmica E ele pode não ter Nenhum dos dois Aliás É altamente provável Não ter Nenhum dos dois Por omissão E não sei Quais são os dispositivos Que neste momento Tenham disponibilizado O módulo Que pode ser carregado De forma dinâmica Pois E não é só isso Uma solução Local Seria Mais jeitosa Mas Pois isto traz Problemas adicionais De segurança Não E eu não gosto Da ideia Dos meus dispositivos Abertos para a internet Assim há Não traz Está-se completamente Equivocado De certeza Sim E se uma pessoa For nabo É difícil E tu não és Assim tão nabo É preciso ser Especialmente nabo E tu não és Especialmente nabo É só nabo Não Existe uma coisa Que é o OpenVPN Que é a solução De VPN Que se utilizava No mundo Open Source De forma mais frequente Antes de existir O WireGuard E que tem suporte nativo No Ubuntu Touch E há documentação Oficial Na documentação De serviço Do Servidor Do Ubuntu Sobre como Montar um OpenVPN E há N Outros Tutoriais Na internet Sobre como Fazer isso Esse Seria O menor Dos teus obstáculos Creio eu O obstáculo Mais importante Seria Teres de Te ligar Ao router Do teu operador De telecomunicações E Abrir Lá Um portozinho E fazer Forward Desse porto Para o teu servidor De VPN Pronto E a especial disso Além disso Terias de ter Um servidor de VPN Que provavelmente Teria de estar Sempre ligado Porque tu Não queres estar A ligar aquilo Só quando Sais de casa E depois Esqueces De aconteceres De casa Pois 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 Não comprei Portanto terias de ter Por exemplo Um Raspberry Pi E qualquer um deles faz isso E depois comprou Um dos mais baratinhos Um Que ainda Senha Seja suportado Pelo Ubuntu Por exemplo E instalavas lá o Ubuntu E configuravas lá OpenVPN E as o router Do teu operador E configuravas tudo isso Tenha aí uma catrefada deles Tenha um Raspberry Pi 3B Que não estou a usar Está na gaveta Serviria para isso Perfeitamente Mas como é que eu Agora já começamos a entrar Em detalhes um bocadinho Mais técnicos Não sei se isto tem interesse Para quem ouve Tem tem As pessoas que de certeza Querem saber Porque há muita gente Que faz perguntas Montando uma coisa dessas Eu preciso de fazer A entrada e a saída Dos dados Para esse Raspberry Pi Sim E só tenho Um port Para Ethernet Naquela coisa RJ45 Como é que Como é que eu faço Para Não te preocupes Porque ele sabe o suficiente Para isso Como? Não te preocupes com isso Ele trata disso por ti Ah é? Mas por exemplo Eu basta Por exemplo Ligar Um cabo RJ45 Ao Raspberry Pi Diretamente no port Ethernet Sim O roteamento Não é físico O roteamento Dos pacotes Não é físico É lógico É feito com software Dá para fazer isso Porque há espaço De endereçamento Diferente Estás a perceber? Certo Pronto Uma coisa É os destinos E as fontes Que vêm da internet E outras coisas É os destinos E fontes Que são internas E isso é muito Diferente Em todos os sistemas Operativos É muito diferente São espaços De endereçamento Diferentes E tu tens De Ou fazer Normalmente Tens de fazer um NAT Tipicamente É o que se faz Ah já podias ter dito O que é? O NAT quer dizer É uma tabela De tradução De endereçamento Ah ok E basicamente Ele vai olhar Para essa tabela E vê Ah Isto É de fora Portanto tenho Introduzir isto Para o endereço Que eu sei Que é o destino E cá dentro De casa E pronto Isso faz-se com Sim Não Eu sabia Eu sabia isso Eu estava Era a ver se tu sabias Isto era um teste E depois Para ele saber O caminho exato Precisas de regras De firewall Em que ele te diz Que Ok Se o destino For Este endereço Com este porto Na verdade Ele vai para ali Ok Pronto Isto já começa A ser um bocadinho Mais complicado Mas isto é mais fácil É muito mais fácil Do que parece Está aqui o Luís A dizer precisamente isso E está a dizer Que é mais fácil Do que parece E eu que sou Um infosco Luís Já fiz isso Ok Lembro-me que É provável Que a minha primeira Contribuição Para a comunidade Em Portugal Tenha sido precisamente Fazer scripts Desse tipo Mais lenha Para me queimar E eu Use NAT Cá em casa Para 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 Do Do router Do meu operador Não tenha Contacto Direto Com a Minha Rede Privada Portanto Tenho um router Atrás do router Do operador E há aqui esta tradução De endereçamento Portanto Tenho duas traduções De endereçamento Na verdade Tenho dois NATs Mas Tenho dois NATs E tenho De vários Não tenho Para cada um Port forwarding Neste momento Mas Poderia Ter E não Te preocupes Isso Não é Um problema E Também Se quiseres Ter podes Pôr Se quiseres Ter Mesmo Endereços Físicos Diferentes Podes Pôr Um Dongle USB Ligado Que faz USB Para Ethernet E Há Dongles Super Baratos Que Te fazem Isso E ficas Com duas Interfaces De rede O problema De ser Num Raspberry Pi 3 É que O USB E o Ethernet Estão ligados Ao mesmo Buzz Porque vai Para o CPU E isso tem Um problema De largura De banda Dentro Da placa Isso deixa De ser um problema No Raspberry Pi 4 Pois E o Raspberry Pi 4 É o que eu estou a usar Para uma assistant Mas Mas Para este Tipo de problema E para a carga Que se prevê Que eu prevê Que isso vai ter Não vai ser Um grande problema É difícil Que vais sentir Isso Mais depressa Sentes A largura Banda Da tua Rede Da tua internet Do teu acesso A internet Seria possível Usar o mesmo Raspberry Pi Para correr Home assistant Em simultâneo Com essa solução Não queres fazer isso Porque se lixas Uma coisa Lixas as duas Separação Sim Separação Por causa dos Riscos E redundâncias E isso tudo Mas Tecnicamente Seria possível É possível Até acho Que há Que há mesmo Integrações Para isso No Home assistant Ok Seria possível Mas não é recomendável Ok Sim Eu não recomendo Eu gosto de manter Essas coisas separadas Bom Mas neste caso Eu começo a ver Que Precisaria De hardware Suplementar Sim E isso também É despesa O Raspberry Pi Estão pela hora da morte Os preços do Raspberry Pi Em Portugal São absurdos Era suposto ter Um computador Super acessível 30 dólares E raramente Em contas É consegues Comprar um 3 Consegues Um 3 Em Portugal Não sei Os preços que eu vejo por aí 50 paus 80 paus Do 3? Sim sim Não sei onde é que estás a comprar Mas pronto Eu também não sei onde é que estou a comprar São das coisas que eu vejo por aí Ah Então Eu posso depois Reconhecer Vamos fazer assim Quando a Mouser Mouser Tudo para eletrónica Quando a Mouser Me oferecer um Raspberry Pi 5 Por ser um gajo porreiro E porque o meu gato Dorme num caixote da Mouser Eu reformo Pego num Raspberry Pi 4 Que me sobra E faço isso E tu aqui olhar Para o preço do Raspberry Pi Na Mouser E não tem esse preço Ah não É mais caro Mais barato Quanto? Arredondando São 40 euros 40 euros? Que roubalheira Mouser Mouser .pt Só placa Isto agora é um pequeno momento de publicidade E se fores Para o 3A São 30 Para o 3A Mas o 3A não dá para fazer quase nada Pá São 500 megas 3A Deixa-me ver Pi 5 4GB Ah já tenho Pi 5 Pi 4 Microcontrolador 2GB O 4 não vale a pena comprar Mais vale a pena comprar o 5 equivalente A não ser que tenhas alguma coisa que não corra ainda no 5 Por exemplo Um assistente só agora está a começar a exportar o Raspberry Pi 5 Está aqui um Raspberry Pi 4 com 1GB de RAM A 39 euros Pronto E agora compara o equivalente de Raspberry Pi 5 E vê a diferença de preços Mas estás a ver Raspberry Pi 3 com 1GB 39 Raspberry Pi 4 Também com 1GB 39 Qual é a lógica disto? O 3 devia ser ainda mais barato Mas o hardware não fica mais barato só por causa disso Pois Não me interessa É um modelo mais antigo E portanto o preço já devia ter descido Mouser Nem tudo para a eletrónica Pronto Foi a felicidade Eu vou fazer isto até eles me pagarem o patrocínio Pronto Fazes patrocínio até eles me pagarem Exato Ficam-me a dever o patrocínio Um dia o que vai acontecer é que eu vou andar na rua E de repente para ao meu lado com o chiar de travões Uma carrinha sem janelas com o logotipo da Mouser E empurrou-me lá para dentro E nunca mais ninguém vai falar de mim O Luís está aqui a falar no chat De correr o PFSense Durante de uma VM ou de uma GEL E usar breaches e não sei o que E há Eu acho que isso já é um bocadinho mais à frente do que Para o Miguel Faz sentido Mas acho que é um bocadinho mais à frente Pois Mas está tudo bem Mas isto depois vai parar a outra discussão Que é É difícil para pessoas que não têm formação específica nesta área Ou que não têm ainda conhecimentos suficientes Terem autonomia para poderem fazer estas Tomarem estas decisões E optarem por estas soluções tecnológicas Eu sei que é assim com tudo Há ainda outra possibilidade Mas não facilita o exercício dos direitos digitais E da autonomia das pessoas E da democratização do acesso à informação Isso tudo Há ainda outras possibilidades O nosso patrocinador Não é o nosso patrocinador Nós temos links de afiliados Para a NitroKey Que tem um produto que é a NitroWall Eu já tinha ouvido falar, sim Pronto Que é um routerzinho É um router É um PC que tem múltiplas portas Ethernet Quem é que tinha isso? Eras tu ou era o Tiago? Ou era outra pessoa? Eu tenho Não é este É igual a este De outro fabricante Ah, também é sorreta como eu Foste à marca branca Não, eles ainda não existiam Eles não tinham isto Isto saiu uns meses depois Se tanto Eu e o David de Negreira temos Só que isto é caro Pronto Começa nos 500 Neste momento Já só há um deles Já vi um de dois modelos Diferentes Já só há um Que começa nos 611 dólares Pronto Isto já vem com o sistema Preenstalado Tu podes Ir com uma interface gráfica Onde se torna tudo Muito mais fácil isto de se fazer Há ainda mais opções Há um Não lembro o nome do fabricante Há um fabricante que faz Pequenos routers Que até podes levar no bolso Aquilo faz Wi-Fi Faz múltiplas portas Ethernet E aquilo também corre Um sistema operativo livre O OpenWRC WRT Que também tem uma interface gráfica Em que é relativamente fácil Configurar uma VPN Hum Pronto E esses outros São um bocadinho mais baratos Não lembro agora dos preços Mas Deves conseguir um Para ir por 100 euros Ah não Hum hum Não Eu esqueço Portanto é uma compra única E Ele fazia-te isso A minha ideia era mesmo Tentar Arranjar uma solução Que fosse Tão barata Quanto possível E que não fosse Estupidamente Complicada Tecnologicamente Aqui há sempre Aqui há sempre Dos opções Os dois pratos da balança Já percebi Ou gastas dinheiro Ou gastas trabalho Não Eu prefiro gastar trabalho Mas Gastar trabalho Mas o meu limiar de entrada É muito baixo Pronto É só por causa disso Ah Eu recomendo então Na teu caso Usares um Raspberry Pi E E se precisares De ter os interfaces de rede Acho que Não deve ser preciso Mas mesmo isso Há dongles Super baratíssimos Que consegues comprar De qualquer lado Eu tenho vários O ideal seria Começar a fazer testes Usando o Raspberry Pi 3 Que está ali parado Sim Para pelo menos Entender a lógica De como é que a coisa funciona Exatamente E treinar Nem que seja Começas dentro da tua rede Exato Dentro do caso A experimentar A aprender E no fim Isso é mais fácil Do que te parece Tu já fizeste coisas Muito mais Eu já te vi fazer Coisas muito mais Complicadas Portanto Eu sei que tu consegues Fazer isto Eu sei fazer coisas Complicadas Quando é Uma questão Pesquisar na internet É copiar o código Pronto E é de ver Poucas coisas Na internet Poucas coisas Mais comuns Na internet Do que isto Neste momento Estão os desenvolvedores Todos Em todo o mundo A pensar É pá O gajo já descobriu A nossa artimanha Pronto Até que podes ir Ao chat GPT Ele provavelmente Até te diz Como fazer isto Sim, sim E depois dá-me código Para eu copiar e colar Que é uma Porcaria Cheia de lixo Mas pronto Mas pronto Não é complicado Eu já tive que fazer Coisas muito mais complicadas Portanto Eu sei que tu Tu és Complicadas Vou Mas E depois ao fim Quando acabares isso E quando tiver tudo a funcionar Pões-me uma apresentação No centro de Linux E vais lá Explicar Às outras pessoas Como é que é Olha, olha Que excelente ideia Que eu nunca hei de fazer Mas Mas sim Pronto Adiante Essa é Assim A coisa que me apareceu Como preocupação Esta semana Como é que eu arranjo Um calendário Que se possa sincronizar Mas pronto Já tenho informação A dar com o pau E agora é procurar Onde é que eu começo A experimentar Então E mais Mais coisas Já não temos muito tempo Quer dizer Estamos aqui Não, não Temos algumas Destraímos Não fomos para a conversa Quer dizer Tivemos muito tempo Neste tópico É mais isso É mais isso Mas é uma conversa interessante E acho que Muita gente Vai ter interesse Em ouvir As pessoas Que querem ver Coisas deste tipo E que não sabem como Pelo menos agora Tenho umas luzes Sobre o que é que Terem procurar É isso E pronto E é isso Isto já acabou Os pontos Que nós temos aqui Listados Para a tua Para a tua conversa Eu Eu tive Esta semana Não fiz streams Mas estive No Diocast Que podem encontrar Em twitch.tv Barra DM Constantino Mas estive A preparar Um bocadinho mais As cenas Do Do ABS Para ter uma aparência Mais agradável Para Para estar Mais adaptado Ao conteúdo Que eu estou a fazer Para ter uma música De introdução Para ter uma música No fim Para ter música De ambiente Em que ambiente Não está terminado Mas já comecei A fazer o trabalho Para isso E até para No fim Também ter Umas 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 notas De crédito Sobre os autores Da músicas E tudo isso E vais usar também Uns filtros Para ter assim Uns óculos Umas orelhas De gatinho E assim Não, não Ainda não estou Nesse nível Mas é de lá chegar É de lá chegar Um dia Um dia E foi isso Depois no sábado passado Estive Numa festa Dos 10 anos Do Mil Do Makers In Little Lisbon Foi uma grande festa Em que vi pessoas Banzadas Com os guiques Que desciam A rua Com roupa Com luzes Roupa com luzes Exatamente Roupa com luzes Ok Leves a pescar E os lisboetas Espantados Com o que se passava Foi aquilo Melhor que o tapete Vermelho Dos Oscars Sim Foi um festanço Muito grande Muito impressionante E parabéns ao Mil Pelos seus 10 anos A promover Os fazedores de coisas E a curiosidade Em Lisboa O próximo evento Vai ser a Love Parade Em Berlim Com luz Sobretudo do lado Pronto Isto é para quem sabe O que é Mas enfim Pronto Ando isso Agora no trabalho Utilizo uma Workstation Virtual Com Red Hat Enterprise Linux Nada contra Uuuuh E Mas Por omissão Pelo menos Não me dei o trabalho De procurar Utilizo a Gnome E Para quem não sabe O Gnome Que vem em Red Hat Enterprise Linux Que tal como no Fedora É Gnome Vanilla Ai meu Deus E O que eu tenho a dizer É que O Gnome em Ubuntu É bem mais amigável Faço muito menos Cliques E muito menos Claques E E É não é Por acaso Já tinha sentido isso Quando Vou tocando Assim De vez em quando De forma Inapropriada Noutras distribuições Que usem Gnome Fico sempre assim Um bocado Epá isto não Isto não é bem Não é bem a minha cena Mas Estás a usar Red Hat Porque a empresa Te obriga a usar Red Hat Sim Mas o Red Hat Não era Não tinha sido Classificado por nós Há pouco tempo Como o inimigo do povo Sim sim E dos animais também E dos animais Quer dizer Então és um traidor de classe Porque estás a colaborar Com Um mercenário sim Que vergonha Está bem Depois falamos Na próxima reunião Do Comitê Central Pronto Andes Por culpa do João Jota E vou culpá-lo sempre Comprei isto Uma Uma Stream Deck O Diogo está a mostrar Aquilo que aparenta ser Uma plataforma metálica Com chicletes Exatamente É basicamente Uma plataforma Com botões Em forma de chicletes Que são simultaneamente Pequenos ecrãs E que são utilizados Para ativar automatizações Mostra lá os botões Outra vez Espera aí Então as teclas São 5 Na horizontal E 3 Na vertical Constituindo um total De 15 botões diferentes Que são simultaneamente Ecrãs Exatamente Esta é a Mark 2 Do Stream Deck Entretanto Vi A versão maior disto À venda Com um preço Super razoável Na Toman Tem quase 100 euros De desconto Em relação ao preço Original Portanto Se quiserem uma Comprem São para aí 2 mil euros Não Não Normalmente Chega quase aos 200 euros Aquilo está Nos Sente muitos O Stream Deck Vamos lá ver É uma plataforma Com botões Programáveis É isso? Com teclas Programáveis Teclas em si Não são Programáveis O que elas O que os sistemas Fazem com Elas É que sim Mas sim Era isso que eu Estava a dizer É a mesma coisa Não compliques Então Tens Essa plataforma Com 15 botões Cada um deles É um ecrã Que pode mostrar Informação diferente Sim Podes representar Aquilo que tu quiseres Seguras as teclas Para fazerem determinadas Ações E depois Quando estás a transmitir Ou a fazer outra tarefa Qualquer Carregas na teclinha Para fazer A ação X ou Y Tipicamente tu usas isto Por exemplo Para mudar de uma cena Para a outra Para ativar uma animação Qualquer Ou um efeito especial Qualquer Isto se tiveres A fazer streaming É tipicamente isto Que é feito Mas pode ser usado Para outras coisas Ou para desmutar Mas pode ser usado Para outras coisas Não? Sim Pode ser usado Para outras coisas Por exemplo Eu já utilizei Para invocar um terminal Para abrir um terminal Ok E Eu estou a olhar para isso E pensar Se calhar também dá para usar Para jogos Porque Tens uma ação qualquer Num jogo Queres ter acesso rápido Ou por exemplo É o mesmo princípio Tarefas do dia a dia Os comandos São muito mais práticos Tarefas do dia a dia Em que tu tens Comandos específicos Ou combinações De teclas Num teclado normal E tu programas Para serem efetuadas Nessas teclas Não? Sim? Não? A mim dá um jeito Por causa de uma série De ações mecânicas repetidas Mas isto é muito mais prático Isto é muito mais prático Porque tu tens Já tens teclas de atalho No teu desktop Que estão configuradas Podes provavelmente Definir mais Para algumas coisas Que estão pré-determinadas Ou podes alterá-las Eu até imagino Quer dizer Para a edição de vídeo Para a edição de vídeo Há mesas especializadas Também há Que têm botões pré-programados Para coisas típicas De edição de vídeo E isso tudo Mas para quem quer Trabalho com edição de vídeo E imagem Se calhar também dá jeito Tu tens ali Uma série de teclas Em que tu Em vez de estar a fazer Sim tudo o que tu quiseres Automatizar E em vez de teres De fazer 4 ou 5 ações Carregas num botão Exato Era isso que eu queria dizer Dava-me um jeitaço Uma coisa dessas Eu acho que toda a gente Devia ter uma coisa destas Quanto? 120? Não, não Isto é mais caro que isso 180? Não, é menos do que isso 150? Eu vou estar aqui a acertar Mas com os portos É capaz de ficar com o 180 Mas o outro Está ligeiramente acima Do preço deste Que é maior E eu só visto Já dias depois De receber Este Não vou devolver Só o trabalho De devolver Mas se eu fosse Comprar agora Eu tinha comprado Outro maior Porque a diferença De preço era Suficiente para compensar E O que não é normalmente Sem ser com desconto Ele é bem mais Caro Mas é muito prático É muito prático sim É uma coisa Que eu acho Que toda a gente Devia ter E se não está disponível Na Mauser Pois não? Não Acho que não Mauser Nada para a eletrónica Pronto Mas sim Isto é super prático Recomendo Vivamente Se quiserem Simplificar O O vosso trabalho É uma ferramenta Muito, muito útil Está bem Mais coisas E de semana Foi isso Certo Pronto Foi o episódio Todo nisto Não Nós falámos Muita coisa Que é útil E interessante Sim, sim Vamos A agenda A agenda E temos aqui Imensa coisa Na agenda Temos Temos Tempo Para isto Temos Então olha aqui Para o meu gravador Ainda temos Ora No dia 5 Aliás De 5 a 7 de abril Em Évora Vai decorrer A Wikicon Portugal 2024 A Wikicon É o encontro Do movimento Wikimedista Em Portugal Portanto Se estiverem interessados Na Wikipédia No Commons No Wikidata Tudo isso Recomendo vivamente Que vão Inscrevam-se E vão Está lá Nos notas do episódio Os links Para vocês Verem isso Depois De 10 a 11 de maio Também em Évora Mas No Parque Do Alentejo Parque do Alentejo De Ciência E Tecnologia Puf Isto é difícil de dizer P-A-C-T PACT Parque do Alentejo De Ciência E Tecnologia Temos que falar Com a correção Da variante Dialetal Parque do Alentejo De Ciência E Tecnologia Que é assim que eles falam É verdade E vai decorrer O primeiro Drupal Ibéria Que é uma organização Conjunta da Associação Na Espanhola De Drupal E da Associação De Drupal Portugal Vai ser de 10 a 11 de maio Em Évora Depois Em Junho Vai decorrer Em Lisboa O OASP Desde 2024 Global Upsec No Centro de Congresso De Lisboa Inscrevam-se É um evento pago 24 a 28 de Junho Há descontos Para quem se inscreve Com antecedência Ou nem por isso? Já acho que já foram Há bolas Não sei se haverão mais Mas Esperem Pelo nome Global Upsec Imagino que é sobre Segurança É É OASP É uma organização Que promove a segurança Em aplicações Software Livre E este é um evento Anual deles Sabes Vai lá estar A equipa da Canonical Responsável Pela fiscalização Das apps De criptomoedas Não faço ideia Mas houve desenvolvimento Sobre isso esta semana A Canonical Adotou Uma medida E anunciou Que irá Em breve Adotar mais Que está A trabalhar Para definir As medidas E a medida Que foi Foi uma razia Foi E depois Vai correr O FOSS4G E o Portanto o evento FOSS4G Da União Europeia O Community Sprint Também Em Tartu Tartu é onde? É na Eu acho que é na Finlândia Se não estou enganado E é E tem que se pronunciar Tartu Tartu Perkele Pronto E de eventos Acho que já chega Há bolas Não é na Finlândia É na Estónia Mas é lá perto É ali É pelo lado É tudo a mesma coisa É tudo a mesma coisa Tartu São todos loiros Na Estónia São todos loiros Ninguém É tudo igual É a segunda maior cidade Da Estónia A seguir a Tallinn Ou seja É uma espécie de Porto Pronto Já agora Quero ainda dar aqui Mais uma coisa Que está aqui Nas nossas listas E que é especialmente Dicado a ti Decorreu aqui há Mais de uma semana já O Ubi Portos Q&A 136 E o Alfred Falou de algumas dores Que tu sentes A sério? Então Também não se consegue sentar Piada bardajona Tem que ser O Tiago me está cá Alguém tem que fazer isto Pronto E tem a ver com a quadração Da bateria no Pixel 3A Aham Vamos lá Sim E o que ele teve a dizer É que Algumas das Optimizações Que poderiam ser Feitas normalmente Neste caso Não estão a ser utilizadas Porque quando elas Estavam ativas Elas causavam Instabilidade ao sistema Por exemplo Quando tu desligavas O ecrã O sistema Reiniciava Ok Portanto Algumas Destas optimizões Não estão ligadas Precisamente Por causa disso E que é Um caso especial No Ubuntu Touch Os outros não têm este problema Mas que ele não consegue Resolver isto Sem ajuda Portanto Que ele escolhe É um ponto em que Para houver mais Optimizações É preciso de mais gente Que conheça esta área E que esteja disposto A ajudar Portanto Se que souberem Contribuem Eu sabia Eu afinal tinha razão Porque quando eu Falava desse problema A reação era quase sempre De Não é desconsiderar Mas um bocadinho De ignorar Não Isso é da tua cabeça Estás a imaginar coisas É uma coisa absolutamente normal Nós não notamos nada Mas de facto Há conta de insistir Começaram também A aparecer outras pessoas Que Ah mas eu por acaso Também sinto a mesma coisa E depois se calhar Bom Ele lá Lá foi ver o que é que se passava Mas já é qualquer coisa Porque aqui já estamos A identificar Coisas concretas E específicas Que estão a causar Este problema da bateria Ou seja Não era da minha cabeça Também era da tua cabeça Não Não era da minha cabeça Isso Suíça Uma psiquiatra Já medicou E portanto As vozes E se tudo Já não ouço E as alucinações Também já não vejo Portanto isto é mesmo Real Agora Como é que se corrigi isto? Puf Pois boa pergunta Se eu tivesse conhecimentos necessários Eu até lhe dava uma mãozinha Mas Nem sei Como é que se pode fazer Mas Isto é só no Pixel 3a Não há mais nenhum aparelho Aparentemente Com estes problemas Estás a ver o meu azar Estás a ver o meu azar Fui logo O aparelho Que Tinha de ser Diferente Tem a Da mania Enfim Aí tendes Pronto E com isto chegámos ao fim Deste episódio Obrigado a todos Por terem estado aí E rejeis dizer Que este show é produzido Por mim De o Constantino Pelo Miguel Pelo Tiago Carronde E é editado Pelo Alexandre Carrepiço O Sr. Podcast E até para a semana Adeus Até o meu regresso Ai boa Pásco E essas coisas E até para a semana E até para a semana